Olá! Hoje eu vou ensinar como fazer uma maquiagem com tons de preto, prata e chumbo. Ótimo para a noite. Ela é ótima para formaturas e casamentos e combina com a maioria dos looks e tons de pele. Essa maquiagem faz bastante sujeira, então vou começar com um truquezinho que eu gosto muito. Vou aplicar uma camada generosa de pó translúcido abaixo do olho. Ele vai fazer uma barreira e facilita na hora de retirar a sombra que caiu. Você fica com um aspecto bem estranho, mas facilita muito na hora de limpar. Vou esfumar uma sombra marrom opaca na pálpebra e côncavo dos olhos. Eu adoro esse passo, pois depois deixa um efeito bem mais bonito do degradê da maquiagem. Com um pincel de aplicação de sombras, vou depositar uma sombra preta, chumbo, com brilhos, por toda a pálpebra móvel. Agora eu vou esfumar essa sombra preta, fazendo movimentos de vai e vem, bem na divisória entre a sombra preta e marrom. Com um pincel para aplicação de sombras, vou colocar uma sombra prata no canto interno dos olhos. Tome bastante cuidado com as sombras soltas, pois elas caem facilmente embaixo. Uma dica é bater bem o pincel para tirar o excesso de sombra. Vou aplicar a sombra iluminadora no canto interno dos olhos e arco da sobrancelha. Eu volto com a sombra preta e um pincelzinho caneta para aplicar no cantinho do olho. Para tirar o excesso do pó translúcido, eu vou utilizar um pincel vassoura. Para destacar mais os olhos, vou aplicar um lápis preto cremoso dentro da linha d'água e rente aos cílios inferiores. Para finalizar, eu vou utilizar os cílios postiços, passar o delineador e aplicar bastante máscara. E é assim que se faz uma maquiagem, utilizando tons de sombra de preto, prata e chumbo.